A Prefeitura de Guaxupé fez a aquisição de uma nova ambulância destinada à Secretaria Municipal de Saúde que vai auxiliar no transporte e condução de pacientes que necessitam de atendimento em outros municípios. O município de Guaxupé, através da Secretaria Municipal de Saúde entregou agora no último dia 3 uma ambulância à população de Guaxupé que foi adquirida com recursos próprios do município no valor de 166 mil reais. A nova ambulância é a mais completa já adquirida pela Prefeitura. Esta vem equipada com luz de emergência para contato interno do acompanhante com o motorista, câmera interna, rádio sirene de comando externo, luz de LED lateral, maca, cinco bancos de acompanhantes, cadeira de rodas de transporte, prancha para socorro, colar cervical, cilindro de oxigênio e luz especial para auxiliar no embarque e desembarque dos pacientes. Essa ambulância é a melhor ambulância que nós temos aqui na Secretaria de Saúde. É uma ambulância que possui alta tecnologia. Nós tivemos muito critério técnico para a aquisição dessa ambulância para que a gente possa dar maior conforto, segurança, comodidade para os pacientes que precisam se locomover de ambulância para tratamento em outros municípios. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, o veículo vem de encontro com a demanda da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde trabalha sempre pensando no melhor, em equipamentos novos, em maior comodidade, porque a gente entende que a saúde tem que ser acolhedora. Então foi uma demanda da própria Secretaria de Saúde pensando no bem-estar daquelas pessoas que precisam sair do município. A Secretaria de Saúde possui uma frota com 35 carros e com essa mais nova aquisição, quem ganha é a população. Quem ganha com essa aquisição, com certeza, é o munícipe de Goixupé, que fará uso dessa nova ambulância. A Secretaria de Saúde sempre trabalhará empenhada em oferecer à população os melhores carros. Hoje nós temos uma frota totalmente renovada, com 35 carros e, sem dúvida alguma, sempre quem ganha é a população de Goixupé. A Secretaria de Saúde